Paraíba, Sucídio Love, meu parceiro Del Ferreira, falou meu parceiro, um abraço meu irmão Amigo quero te falar, o que senti por alguém Tudo que ela fez comigo, não quero que você passe também Existem amigos certas coisas, que pra mim não tem perdão Tudo que ela me fez, eu não aceito traição Vai se arrepender, pois amiga agora consegui dizer Ela me traiu um dia agora, ela traz você Vai se arrepender, pois ela voltou e me pediu perdão Agora é sua vez, amigo, de dizer que não aceita traição Amigo quero te falar, o que senti por alguém Tudo que ela fez comigo, não quero que você passe também Existem amigos certas coisas, que pra mim não tem perdão Tudo que ela me fez, eu não aceito traição Vai se arrepender, pois amigo agora consegui dizer Ela me traiu um dia agora, ela me traiu um dia agora, ela traz você Vai se arrepender, pois ela voltou e me pediu perdão Agora é sua vez, amigo, de dizer que não aceita traição Vai se arrepender, pois ela voltou e me pediu perdão Vai se arrepender, pois ela voltou e me pediu perdão Agora é sua vez, amigo, de dizer que não aceita traição E não aceita traição E não aceita traição E não aceita traição